Fala, fala galera! Olha eu aqui de novo, Pedro Strini mais uma vez aí, falando um pouco de dicas de manejo, tentando ajudar os colegas, falando as experiências que eu tenho aqui e compartilho com os amigos, tá? Muita gente questionou, mas onde você viu? Como você faz? Não, eu converso com os amigos, faço em casa o teste e vejo o resultado e compartilho com os amigos. Vídeo anterior eu falei do Babilônia, tô até cantando aqui, que agora é deixar ele de lado pra mudar de pena. Ele é a fêmea. Então vamos lá, galera, o que acontece? O voador dele tava aqui, tá vendo? Já está vazio. E o que eu fiz agora? Olha lá ele lá onde tá. Um voador um pouco menor, cheio de trato e um lugar mais alto e mais no cantinho reservado. Aqui não vai ver tanta gente, aqui tá nessa altura aqui mais ou menos, tá vendo? Ali ele já tá mais alto, ali é um cantinho mais escuro. Tem gente que prefere encapar o passarinho. Eu particularmente eu não gosto, realmente de fato, eu já fiz o teste, ele muda de pena mais rápido e eu vou explicar o porquê. Eu vou falar embasado no que acontece na natureza. Na natureza, o pássaro, ele faz a muda por partes. Por quê? Se ele cair pena de uma vez, ele vira uma presa muito fácil, vem um predador e pega ele. Ele fica vulnerável. Então, se eu deixo ele no voador, ele vai mudar. Não vai mudar nada, sabe? Ele não vai interferir em nada. A diferença é que aqui ele vai mudar de uma forma mais demorada. Já na gaiola menor, ele se sente mais confortável. E o cantinho escuro ali, mais tranquilo, não é escuro, tá gente? Escuro, escuro. Vocês veem que tem claridade. Ele fica mais reservado, ele se sente mais à vontade e é onde ele cai pena de uma vez. Se ele tivesse encapado, ele ia debuia muito mais rápido. Então, para tentar chegar próximo disso, o que eu faço? Eu põe ele numa gaiola linha menor, certo? É um mini voadorzinho ali. Encho de trato e deixo ele no cantinho ali quietinho. Aqui, essa primeira semana, ele não vai sair do prego. Ele vai ficar aqui. Para quê? Para ele entender que é para ele mudar, para ele ficar à vontade. Aí, ele vai entrar no estágio de febril e vai cair pena, entendeu? Depois, eu começo a colocar ele para tomar sol, banheira, normal. Mas, quanto mais ele permanecer aqui, ele vai mudar mais rápido. Geralmente, passarinho assim demora uns 30, 45 dias, a média. Tem passarinho que demora 2, 3 meses para mudar. Desse jeito aqui, comigo, comigo, em torno de 40 dias já está pronto. O passarinho, a muda, não significa que ele está afiado nem nada. Aí, é outro procedimento. Então, ele está aqui e a fêmea continua no prego dela. A fêmea já está na muda. Como ela fica mais no prego, então, não tem por que eu mudar. Ela já debuiou de pena ali. Ela está bem caída as penas. Então, ele está aqui. Então, agora eu vou deixar assim. E vou fazendo outros vídeos e vou mostrando para vocês a sequência dos vídeos. Como que vai estar a pena dele. Então, uma semaninha vai ser o teste para ele ficar aí. Deixa eu te mostrar a fêmea também, galera. Vou pegar uma cadeira aqui que ela está em um lugar alto. Ela está em uma clarabóia aqui. É mais claro, está vendo? Só que aqui ela fica bastante aqui. Ela está bem feia de pena já, está vendo? Não sei se dá para vocês verem aí. Só que como ela fica aqui, é um cantinho, um quadradinho só para ela. Ela fica à vontade aqui também. Então, ela já caiu pena também a rodo aqui. Beleza, galera? E vou continuar agora a fazer um outro vídeo. Depois, falando dos filhotes do Babilônia. Está para nascer hoje. Eu vou compartilhar com vocês. Então, na muda, se alguém tiver alguma dúvida, pode comentar aí no vídeo. Conforme eu for lendo, eu vou tentando responder. Faço um vídeo, se tiver, houver necessidade, explicando a dúvida do colega. Galera, mais uma vez, obrigado pelo carinho, atenção, admiração que vocês têm comigo. Que torcem pelo Babilônia. Que torcem para os meus pássaros. E é isso aí. Só tenho que agradecer mesmo. E lembrá-los. Paciência, persistência e dedicação. Isso aí, acho que para mim, é a receita básica para o sucesso com a sua ave. Beleza? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.